Valor do Bolsa Família maior nesses próximos meses que estão por vir? É pessoal, essa é uma realidade, mas não seria um aumento do Bolsa Família, e sim um valor agregado ao Bolsa Família. E neste vídeo nós vamos verificar todos esses detalhes, porque se você recebe Bolsa Família, se você tem filhos, vocês poderão sim receber um valor maior. E neste vídeo vocês irão entender toda essa problemática de uma maneira bem simples, bem clara e bem segura. Então se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida, ok? Esse aqui é o nosso Instagram, as outras redes sociais na descrição do vídeo, e vamos aqui para o que de fato interessa. Bolsa Família com valor maior, precisamente dizendo, o Bolsa Família mais outro benefício a partir do mês de março. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Mas vamos entender aqui qual de fato é o valor do Bolsa Família. Meu querido amigo, minha querida amiga beneficiária do Bolsa Família. Vejam só, o valor do Bolsa Família neste ano de 2024, ele será o mesmo valor que em 2023. No mínimo R$600, todos aqueles adicionais, mas vamos aqui melhorar para vocês. Olha aqui essa imagem aí ao lado. Estão vendo? Valores do Bolsa Família. Vamos lá, quais são os benefícios que agregam aí o Bolsa Família? Benefício de renda de cidadania, que é o valor de R$142,00 por pessoa. Nós temos o benefício complementar, que é quando aquelas pessoas que moram sozinhas, que moram com outra pessoa, que iriam ganhar R$142,00 por pessoa, o governo complementa para que todo mundo ganhe no mínimo R$600,00. Nós sabemos que tem aí famílias que recebem R$800,00, R$900,00, R$1.000,00, porque tem uma grande quantidade de pessoas no mesmo cadastro, por isso que recebe esse valor maior. Temos também o benefício primeira infância, que é um valor de R$150,00 por cada criança de 0 a 6 anos. Temos também aí o benefício variável, que é o valor de R$50,00 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, e também para gestantes e nutrizes com o valor de R$50,00. Então, esses valores que vocês estão vendo aí, é o valor do Bolsa Família, juntamente com os adicionais. Ok? Tranquilo? Esse valor, neste ano de 2024, não sofrerá mudanças. Jefferson, esse valor pode aumentar o ano que vem? A promessa do próprio ministro Wellington Dias é que, neste ano de 2024, eles analisem, eles estudem uma possibilidade de aumentar o valor do Bolsa Família para o ano de 2025. Mas, neste ano de 2024, permanecerá o mesmo valor. Entendido aí nesse quesito? Agora, eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, então, que história é essa que teremos um Bolsa Família turbinado neste ano de 2024? Pessoal, nós temos aí, além do Bolsa Família, qual foi o novo programa que o governo federal criou? O programa Pé de Meia, onde vai beneficiar milhões de adolescentes que estão no ensino médio. E, por incrível que pareça, esses adolescentes que estiverem estudando no ensino médio vão ganhar um valor de R$200,00 por mês mais um valor de R$1.000,00 a cada final de ano, a cada ano letivo. Ok? E esse valor, ele será agregado, ele poderá ser somado para, juntamente com o Bolsa Família. E nós vamos verificar esses detalhes agora. Primeiramente, o que nós temos que verificar? Olha aí essa imagem. Olha aí essa orientação. O Pé de Meia pode ser somado a outros benefícios? Foi uma pergunta. E olha só, o dinheiro que será pago aos alunos não entrará no cálculo de renda per capita, ou seja, nenhuma família vai deixar de ter direito ao Bolsa Família por causa do Pé de Meia, dos depósitos do Pé de Meia. Então, vai ser o valor do Bolsa Família, e se você tiver um filho ou adolescente que esteja ali no ensino médio, ele vai receber também esse valor do Pé de Meia. Então, fica o valor do Bolsa Família e fica o valor do Pé de Meia. Também vocês que recebem o BPC Loas. Olha aí também logo abaixo. O projeto de lei aprovado em dezembro, esse projeto do Pé de Meia, ele proibia que alunos com deficiências pudessem receber ao mesmo tempo tanto o valor do Pé de Meia quanto o BPC Loas. Mas esse trecho foi vetado pelo presidente Lula. Então, significa que vocês também do BPC Loas poderão receber o BPC e se o seu filho estiver ali no ensino médio, vai também ter direito ao programa Pé de Meia. Ok? Tranquilo? Agora, meu amigo e minha amiga, eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, e quais os requisitos para participar desse programa Pé de Meia? Olha aqui os requisitos. TCPF está inscrito lá no Cade Único, está matriculado no início do ano, ter uma frequência de 80%, participar do sistema de avaliação de educação básica, que é o Saeb, e também fazer o Enem, aqueles que querem ganhar mais aí no final do ano, tá bom? No caso do bônus, não tenha sido reprovado, você também não pode ser reprovado, e a questão lá do Enem. Ok? Tranquilo? Jefferson, mas eu queria saber como que ficaria essa junção. Primeiramente, vamos ver o calendário desse Pé de Meia, onde diz os valores. Olha aí na tela, vejam só. Pois bem, esse aí é o calendário do Pé de Meia, que diz valores, quem pode e quem não pode receber. Então, vamos lá. Quem estiver na primeira série do ensino médio, aquele primeiro ano, que muitos dizem, assim que você fizer a matrícula, você vai receber 200 reais, certo? Parcela única, esses 200. Depois, se você tiver a frequência escolar de no mínimo 80%, todos os meses ali, você vai receber nove parcelas de 200 reais. Ok? E por fim aí, se você concluir o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, você recebe mil reais em uma parcela única, feita após a conclusão do ensino médio. Ok? Também aí, o segundo ano, a segunda série do ensino médio, também a mesma coisa do primeiro ano. E por fim, o terceiro ano do ensino médio, o último ano aí, para aqueles que estão no ensino médio. Irão receber 200 reais assim que se matricularem, mais 200 reais por mês, mais mil reais quando terminarem o ano letivo, ali o terceiro ano, no caso. E se prestarem o Enem, mais 200 reais. Ok? Tranquilíssimo nesse quesito. Agora volte aqui para mim. Pois bem, nós verificamos aí que vocês poderão receber o Bolsa Família, mais o valor do pé de meia para aquelas famílias que têm filhos que estão no ensino médio. Certo? Outro ponto aqui importantíssimo. Quem é do BPC Loas e tem filhos também no ensino médio, também poderá receber esses dois valores sem nenhum problema. Vai poder sim agregar esses dois valores. Certo? Agora prestem muita atenção. Vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer que uma família tem dois filhos que estão lá no ensino médio. Certo? Então, essa família, ela vai receber os 600 reais do Bolsa Família, mais 50 reais por conta desse jovem, que ali, que deve ser de 12 a... de 7 a 18 anos, está ali no ensino médio, mais 50 reais, mais 50 reais do outro filho, certo? Que também deve estar no ensino médio, mais o valor do pé de meia, que a princípio deve começar a ser pago a partir do mês de março. Isso aí foi o próprio ministro da educação, Camilo Santana, que repassou isso em um tempo aí atrás. Ele disse o seguinte, que a previsão deste programa chamado pé de meia, ele comece a partir do mês de março. Entenderam aí? Então, a partir do mês de março, vocês que têm filhos no ensino médio, irão ali receber o valor do Bolsa Família, mais o valor do programa pé de meia, sem nenhum problema. Naquele exemplo que eu dei, que são dois filhos, se os dois filhos estiverem no ensino médio, e tiverem direito a esse programa pé de meia, eles irão receber R$200,00 assim que fizerem a matrícula, no caso seria R$400,00, R$200,00 de cada um dos filhos, mais o Bolsa Família. Então, vai ser uma bolada aí, muito boa para essa família. E todos os meses, se eles cumprirem aqueles requisitos, de presença escolar, no mínimo ali 80%, todos os meses, mais R$200,00. Nove parcelas de R$200,00. E ao final do ano letivo, teriam R$1.000,00 depositado em uma poupança, para que quando eles terminassem o ensino médio, eles pudessem sacar esses valores aí, que são depositados anualmente. Ou seja, R$1.000,00 por cada ano. R$1.000,00 no primeiro ano, R$1.000,00 no segundo ano, e R$1.000,00 no terceiro ano. Então, entenderam aí? Várias pessoas mandando mensagem para mim, dizendo o seguinte, Jefferson, eu vi fulano, eu vi Beltrano, dizendo que nós já vamos receber esse benefício, pé de meia, para as jovens, agora no mês de fevereiro. Mentira. Isso é mentira. Até porque nós não temos nenhuma data certa ainda. Nós temos uma previsão, que o ministro disse que poderá começar em março. Mas não confiem assim, nenhuma data certa. Ok? Jefferson, pode vir em março, em fevereiro? Pode vir nesse próximo mês de fevereiro. Pode ser que o ministro já queira começar a liberar agora em fevereiro. Mas existe uma previsão, que é no final do mês de março. Ok? Tranquilo? Então, o que vocês têm que colocar na sua cabecinha linda? Que você poderá sim receber o Bolsa Família, mais o benefício pé de meia. Compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora. Esmaga aí o dedo no like. Valeu, falou e fui! Fui!